Olá, sou o Marcelo da Jax Imóveis e estou aqui no Bairro Planalto para apresentar para vocês a excelente casa semi-imobiliada. Venha comigo! Na sala de estar, que é integrada com a sala de jantar e cozinha, permanecem esses lindos móveis sob medida. Na parte superior, a casa conta com dois laminatórios e um banheiro social imobiliado. E aqui nos fundos, há uma excelente área de lazer com piscina, quiosque e árvores frutíferas. Perfeito para você que busca tranquilidade e conforto. E além disso, a casa conta com um escritório em anexo, com acesso interno e externo, com possibilidade para comércio. Gostou desse imóvel? Entre em contato com um dos nossos corretores, através dos nossos telefones, redes sociais ou site. Jax Imóveis, aproximando você do imóvel dos seus sonhos. Jax Imóveis. 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 Jax Imóveis.